Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os fatores do ecossistema. Aí assim, quando a gente trabalha com os fatores do ecossistema, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é ecossistema, né? Então assim, lembre que na ecologia, quando você usa esse termo ecossistema, você tá querendo mostrar uma determinada área de estudo, presta atenção, uma determinada área de estudo em que nessa área você vai ver os fatores vivos, os fatores não vivos e a relação entre eles. Aí assim, quando eu digo que você tem os fatores vivos e os fatores não vivos, eu já tô dizendo a vocês quem são os fatores do ecossistema. Mas olha aqui pro quadro, presta atenção. O primeiro grupo de fatores que a gente vai trabalhar dentro de um ecossistema são os fatores abióticos. Aí vê o que é que acontece. Esse prefixo A, não. Bióticos, vivos. Então o que é que acontece? A partir do momento que eu digo que um fator é abiótico, é porque esses fatores, ó, são os fatores não vivos. Mas, ei, esses fatores aqui são os fatores não vivos. A gente não pode esquecer disso, tá? Agora, olha, pelo amor de Deus, não vão dizer assim, ô Andrei, um indivíduo morto é abiótico? Não, né? Porque se um indivíduo é morto, significa que um dia ele já teve vida. E os fatores abióticos são os fatores que nunca tiveram vida, que você nem fala de vida. Ó, são os fatores não vivos. Aí tu pode dizer assim, tá? E esses fatores, eles vão ter uma classificação? Vai, olha pra mim. Os fatores abióticos, eles podem ser classificados em dois tipos. Os fatores físicos e os fatores químicos. Aí eu já trouxe aqui os exemplos. Por exemplo, os fatores físicos. Andrei, dá um exemplo aí de fatores físicos. Ó, a gente vai ter temperatura, altura, pressão, profundidade, umidade. Então, assim, quando você vai fazer um determinado estudo ecológico dentro de um ecossistema, pra você analisar, por exemplo, a forma de vida de um ser vivo, você tem que levar em consideração o que é que esses fatores fazem na vida daquele ser vivo. Então, por isso que é bom vocês entenderem, por exemplo, que esses fatorezinhos aqui, ó, são considerados fatores físicos. Como também, a gente também leva em consideração, a gente também tem estudos específicos, ó, sobre os fatores químicos de um ecossistema. O que é que os fatores químicos fazem pra um determinado tipo de ser vivo naquele ecossistema? Aí, Andrei, dá um exemplo aí de um fator químico. Ó, fator químico, o nível de oxigênio dissolvido na água. Ó, quando você calcula o nível de oxigênio dissolvido na água, tu tá calculando o fator químico de um determinado ecossistema. Por exemplo, a gente sabe que quando você estuda o grau de oxigênio dissolvido na água, eu posso até me basear pra saber se aquela aula, ou se aquela aula, ó, se aquela água, ela tá equilibrada ou não. Por exemplo, se uma água tem muito oxigênio dissolvido, tem muito oxigênio dissolvido nela, então significa que naquele momento ali, aquilo ali é uma água adequada pra você ter seres vivos ali. Mas pode ser que você tenha uma água que tenha pouco oxigênio dissolvido. E pode ser que essa quantidade pequena até te indique uma determinada poluição. Pra vocês terem uma ideia de como é importante você estudar isso dentro de um ecossistema. Agora, se o fator não for abiótico, eu posso ter os fatores bióticos. Aí, assim, os fatores bióticos são os fatores vivos. Andrei, o que é que são os fatores vivos? Ei, são os seres vivos. Então, a partir do momento que você tá estudando os seres vivos, você tá estudando os fatores bióticos. Agora, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? É que esses fatores bióticos, eles vão ter uma classificação. E a gente vai dividir assim, ó. Eu vou ter os fatores bióticos que são chamados de produtores ou autótrofos, consumidores ou heterótrofos, e os decompositores. Aí, vamos pro parte. Toda vez que você diz que um fator biótico é um fator produtor ou autótrofo, significa que esse cara aqui, ele consegue produzir, ele produz a sua comida. Andrei, dá um exemplo. Os vegetais. Os vegetais, eles são os seres produtores da ecologia. Tá? Eles são um dos principais exemplos de seres produtores dentro da ecologia. Porque os vegetais fazem fotossíntese pra produzir a sua própria comida. Agora, Andrei, e o consumidor ou heterótrofo? Ou heterotrófico? Lembrem que os consumidores, presta atenção, quando você diz que um cara é consumidor, é porque o cara não produz a sua comida. Ele tem que ir em busca da sua comida. Aí você pode dizer assim, Andrei, dá um exemplo aí desses consumidores. Os animais. Os animais são consumidores. Ei, nós somos consumidores. E só pra vocês aumentarem um pouquinho a ideia, lembrem que esses consumidores vão ter tipos, tá? Lembrem que esses consumidores, eles podem ser classificados em, olha pra mim, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Quando você trabalha com um consumidor primário, geralmente você tá trabalhando com um animal herbívoro. Com um ser herbívoro, um cara que só se alimenta de planta. Quando você trabalha com um secundário, geralmente você trabalha com um onívoro, que é aquele cara que se alimenta de carne e planta. Quando você trabalha com um terciário, dependendo de onde você tá trabalhando, ele pode ser onívoro, carne e planta. Mas ele já pode ser um carnívoro, só carne. E quando você trabalha com um consumidor quaternário, que é a última classificação que você pode ter de um consumidor dentro de um ecossistema, o quaternário, ele é um consumidor exclusivamente carnívoro, tá? Então assim, por mais simples que o conceito seja, mas a gente tem até tipos de consumidores, tá? Ó, e depois eu tenho os decompositores. Esses decompositores, que aqui tá no exemplo bactérias, mas os fungos também entram aqui, nesses exemplos, vocês tomem cuidado que o danado dos decompositores são os caras que se alimentam de restos orgânicos. Ei, eles pegam restos orgânicos de outros seres vivos e decompõem em matéria inorgânica. Ou seja, ele pega os restos pra sobreviver e em troca, claro, assim, em troca totalmente, ah, em troca totalmente involuntária, tá? Ele pega os restos orgânicos e quando ele usa esses restos orgânicos pra sobreviver, eles eliminam substâncias inorgânicas, eles eliminam sais minerais no solo. Aí eles acabam enriquecendo o solo e beneficiando, ó, os produtores que dependem do solo, tá? Então, trabalhou com os decompositores, são esses seres microscópicos que se alimentam de restos orgânicos, se alimentam desses restos e em troca, o produto dessa reação vai ser exatamente a eliminação de substâncias inorgânicas, ou seja, sais minerais. Então, resumindo, trabalhou com os fatores do ecossistema, você vai trabalhar com os fatores abióticos e vai trabalhar com os fatores bióticos. Beleza? Quer copiar, né? Vou sair da frente pra tu tirar uma foto e copiar. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma